Pessoal, hoje aqui no painel, o quadro Gente Procurando Gente Seu Antônio Mudubi, mais uma vez, procura pelo irmão, o senhor Geraldo Senhor Geraldo Antônio de Oliveira, que saiu de Elas Mão Velões ainda na década de 80 Popularmente conhecido como Geraldo Mudubi Pelas informações passadas pra gente, o senhor Geraldo estaria em São Félix e o Xingu, no estado do Pará Senhor Antônio, o senhor quer informações do seu irmão, né? Boa tarde Eu quero informação, descobrir onde ele tá Porque na hora que eu descobrir, eu vou lá onde tá ele Há mais de 20 anos, São Félix e o Xingu, no Pará Mais de 30 anos, 34 anos Saiu de Elas Mão Velões dizendo que ia pra onde, ia fazer o quê? Ele saiu, quando ele saiu, ele foi pra Araguaína, né? Sim E Araguaína, ele foi pra São Félix e o Xingu Lá o CIE escreveu pra mim Eu sei E essa carta... Ele tava lá? É, ele tava lá A esposa dele, a dona Aldenor, é Piauiense ou é de lá? É filha da dona Aurora É filha da... Aqui da Grota do Sejão Eu sei Tem dois filhos, o casal? Dois filhos, Chiquinho e Binal Aham O senhor tem muita vontade de rever seu irmão? Ah, tem Se souber, vai bater lá Vou Faz o que ele? Ele trabalha de roça E aqui, e a Lesbão, o que é que ele fazia? Era roça Também Era mais novo que o senhor? Mais velho Mais velho? É Ele mandou notícias só assim que... É, quando ele tava em São Félix e o Xingu Ele... Escreveram pra mim Aí eu perdi o contato Mandei meu telefone, nunca ligaram Ele dizia o quê? Que tava bem? Tava bem Ele saiu daqui, quando ele veio a última vez, ele disse Se... Tinha se inscrevido no INCRE Ia receber uma propriedade Já tinha sido chamado De modo que de 80 pra cá o senhor não teve mais notícias? Não teve mais notícias Tem esperança de que ele esteja vivo e esteja lá? Tem sim Tem, né? Tem Eu acredito, pelo menos eu acredito que não morreu As quatro pessoas, né? Tanto que o pessoal sabe que o senhor está aqui ainda, né? É, sim Talvez os filhos Mas ele todo tempo foi grosseiro É Pra escrever cartas, né? Ele morou muito tempo na Bahia Ele era difícil escrever uma carta pra dar notícia Só que nessa viagem, quando ele veio, ele disse Que se recebesse essa propriedade, não sabia onde era Se era no Pará ou na Amazônia Se fosse muito longe, ele ia demorar dar notícia Tá sendo assim, né? Tudo bem, hein, seu Antônio Mudubi Vamos, de repente, aí Ficar na expectativa de alguém Que possa dar alguma notícia, alguma informação sobre o seu geral É, muito bem E na hora que eu souber, eu vou lá Tudo bem